Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Global apresentam O Menino de Engenho, de José Lins do Rego, narrado por Alexandre Merck. Meninos e Moleques, ritos de passagem e permanências, de João César de Castro Rocha, na voz de Alexandre Merck. Solidão ou Liberdade Em 1932, José Lins do Rego repetiu o fenômeno de Euclides da Cunha em 1902. Isto é, com a publicação de Os Sertões, Euclides tornou-se imediatamente reconhecido como um clássico contemporâneo, autor de um livro que nasceu póstumo, se adaptarmos à sugestiva fórmula de Friedrich Nietzsche. De igual modo, publicado com recursos próprios, Menino de Engenho assegurou a Lins do Rego, nomeada instantânea, além do prêmio Graça Aranha. Por isso, a releitura, mais de oito décadas após a primeira edição, confirma outra afinidade decisiva. O romance de estreia do autor também anunciou um clássico contemporâneo. O princípio do romance sublinha a força da prosa de José Lins do Rego. O inesperado uso reflexivo do pronome Me acordei, situa de chofre a leitora no drama existencial do menino Carlinhos. Ou seja, a solidão causada pela orfandade intempestiva. A mãe assassinada pelo pai. Muito em breve, ele mesmo recolhida ao manicômio, do qual nunca saiu. Há, portanto, um baixo contínuo melancólico, lançando sombras num romance marcado pelo vitalismo do dia a dia no engenho do coronel José Paulino, avô do menino, o herói de sua infância. No capítulo 34, o emprego retorna, reiterando o motivo. Acordei-me, porém, com a primeira angústia da minha vida. Carlinhos antecipava a ausência de seu alumbramento de estreia. Maria Clara, a prima da cidade, um pouco mais velha, regressava ao Recife depois das férias no engenho. No capítulo 12, contudo, a origem da melancolia é traduzida com precisão. A velha sinhazinha, célebre pela crueldade, deu a primeira coça no travesso. Não houve agrado que me fizesse calar. E quando a negra Luísa, passando, me disse baixinho, ela só faz isto porque você não tem mãe, parece que a minha dor chegou ao extremo. Porque aí foi que chorei de verdade. Lançado na orfandade aos quatro anos, a narrativa em primeira pessoa rememora a vida de Carlinhos no engenho do avô até completar doze anos. Pelo avesso, o menino aprendeu a transformar a carência em liberdade e soube como poucos desfrutá-la, especialmente na precocidade de sua iniciação erótica. Assim, em seus escassos doze anos, Carlinhos, filho assanhado do homem, se orgulha da inesperada prova de masculinidade. Lemos no capítulo 39 E comecei a envaidecer-me com a minha doença. Abri as pernas, exagerando-me no andar. Era uma glória para mim essa carga de bacilos que o amor deixara pelo meu corpo emberbe. Mostravam-me às visitas masculinas como um espécime de virilidade adiantada. No penúltimo capítulo, as consequências vêm a galope. Homem antes da hora, ele deve deixar o engenho, esse território do incondicionado, para ingressar na temida escola. De fato, o primeiro encontro sério de Carlinhos com os muitos superegos aos quais terá de se conformar. Recorriam ao colégio como a uma casa de correção. Em junho estaria no meu sanatório. Ia entregar aos padres e aos mestres uma alma onde a luxúria cavara galerias perigosas. Eis um instante decisivo no universo dos engenhos, apartando de supetão meninos de moleques. Meninos e moleques No capítulo 4, uma passagem merece destaque. O meu sono desta noite foi curto. De manhã me levaram para tomar leite ao pé da vaca. Era um leite de espuma ainda morno da quentura materna. Os moleques das minhas brincadeiras da tarde, todos ocupados, uns levando latas de leite, outros metidos com os pastoreadores no curral. Tudo aquilo para mim era uma delícia. O gado, o leite de espuma morna, o frio das cinco horas da manhã, a figura alta e solene de meu avô. Grifo meu. Nessa descrição um tanto bucólica do despertar no engenho, na qual se encontra, inclusive, a evocação oblíqua da quentura materna, emoldurada pela figura patriarcal e protetora, alta e solene do avô, o cenário idílico conhece sua antípoda na menção ambígua, ao ponto da inquietude, aos moleques das minhas brincadeiras. E o que fazem esses moleques, enquanto Carlinhos se delicia em sua contemplação desinteressada, quase cantiana da alvorada lá no engenho que beleza? O texto não esconde. Todos ocupados. Vale dizer, garotos, que são só garotos, e provavelmente de idade aproximada a do neto do coronel José Paulino. Mas, na paisagem do engenho, são moleques plenamente inseridos no circuito do trabalho. Trabalho pesado. Pesadíssimo. Claro está. No capítulo 27, o tom bucólico, ainda que pela metade, converte-se em reconhecimento, por inteiro, da assimetria social implícita na narrativa. Ficava brincando com eles, misturado com os pequenos servos do meu avô, com eles subindo nas pitombeiras e comendo genipapo maduro, melado de terra, que encontrávamos pelo chão. Grifo meu. Trecho de leitura indigesta, pois traz à luz nada menos do que o dilema da formação social brasileira, marcada pela proximidade física, que, no entanto, nunca suprime a distância social. No fundo, parece um artifício engenhoso que colabora para a permanência das desigualdades. No engenho e, sobretudo, fora dele. Em miniatura, essa cena condensa o núcleo da obra de Gilberto Freire, numa espécie de improvável equilíbrio de antagonismos no plano ficcional. Há mais. Os moleques das minhas brincadeiras evocam outro personagem célebre da literatura brasileira, o escravo Prudêncio, tornado mero instrumento, por assim dizer, um brinquedo vivo do menino Brascubas, cruel como a velha sinhazinha que atormentava o menino Carlinhos. Machado de Assis, aliás, não deixou pedra sobre pedra nas memórias póstumas de Brascubas. 1880 Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a aguiza de freio, eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um ainhonho, ao que eu retorquia, cala a boca, besta, grifo meu. Como sempre, Machado nos deixa sem palavras, mas é a elas que recorro. Casa Grande e Senzala O par, menino, moleque, constitui um dos eixos do romance. A palavra moleque é repetida obsessivamente. Talvez seja a voz dominante do texto. No capítulo 13, esse par é enriquecido pelo surgimento surpreendente de nova oposição, que, como a carta roubada de Edgar Allan Poe, evidencia para melhor camuflar a dialética da proximidade que salvaguarda a distância. Nós, os da Casa Grande, estávamos ali reunidos no mesmo medo, com aquela pobre gente do eito. E com eles bebemos o mesmo café com açúcar bruto e comemos a mesma batata doce do velho amâncio. E almoçamos com eles a boa carne de Ceará com farofa, grifo meu. Nós, os da Casa Grande, como evitar a sensação de incômodo, anacronismo, diante do vocábulo? Como retirar a máscara e, ainda assim, preservar o espírito carnavalesco? A abertura do capítulo 22 dirime qualquer dúvida. Restava ainda a senzala dos tempos do cativeiro. Uns vinte quartos com o mesmo alpendre na frente. As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho, não deixaram a rua como elas chamavam a senzala. E ali foram morrendo de velhas. Grifo meu. Casa Grande sem zala. O segundo cruzamento de vozes que estrutura a narrativa memorialística de Carlinhos. O romance de José Lins do Rego antecipa aspectos do ensaio de Gilberto Freire, lançado em 1933, ano seguinte ao aparecimento de Menino de Engenho. Ainda no capítulo 22, os pares conceituais se reúnem, impertinentes nessa contiguidade denunciadora. Os moleques dormiam nas redes fedorentas. O quarto todo cheirava horrivelmente a mictório. Via-se o chão úmido das urinas da noite. Mas era ali onde estávamos satisfeitos, como se ocupássemos aposentos de luxo. O interessante era que nós, os da Casa Grande, andávamos atrás dos moleques. Ora, nós, os da Casa Grande, bem podem sentir-se em aposentos de luxo, porque ao final e ao cabo, quando a noite cair, estarão em suas confortáveis camas de meninos de engenho. Envelopados por lençóis alvos e travesseiros feupudos, nós, os da Casa Grande, antes de fechar os olhos despreocupados, admiram as inúmeras gambiarras que buscam driblar as impossibilidades várias do dia-a-dia do eito. Quanta criatividade se divertem antes de ceder ao sono justo dos herdeiros. No capítulo 32, o caráter assimétrico das relações contamina a própria natureza. Trata-se de trecho inquietante. Cachorrinhos com barriga partindo, de magros, acompanhavam seus donos para a servidão. Rondavam pelos cajueiros perseguindo os préás. Porém, não pisavam no terreiro da Casa Grande. Os cachorros gordos do engenho não davam trégua aos seus infelizes irmãos da pobreza. Grifos meus. O próspero engenho do coronel José Paulino metamorfoseia palmeiras em palmares na terceira e agora brutal encruzilhada de oposições. Cachorros gordos e cachorrinhos magros. A leitura colagem dessas passagens permite renovar a leitura do romance de estreia de José Lins do Rico. Sua estrutura profunda implica uma crítica corrosiva à dialética que forjou a sociedade brasileira, preservando as desigualdades precisamente pelo culto de uma proximidade que mantém na rédea curta a distância entre cachorros gordos e cachorrinhos magros, meninos e moleques, casa grande e sem zala. José Lins do Rego e Gilberto Freire foram amigos diletos e cúmplices intelectuais. Como vimos, o romancista estreou em 1932 com o menino de engenho. Freire, no ano seguinte, apresentou Casa Grande e sem zala. Podemos imaginar que a escrita dos dois livros tenha coincidido em algum momento. Nesse sentido, a interseção de temas e mesmo de termos deixa de ser uma surpresa consistindo antes em explorações simultâneas de material afim, embora a partir de perspectivas diversas e de gêneros específicos de escrita. Vejamos. Dois livros centrais de Gilberto Freire, Casa Grande e Sem Zala, 1933 e Sobrados e Mucambos, 1933, estabelecem um vínculo claro com o ciclo inicial da obra de José Lins do Rego. A consulta dos subtítulos evidencia o elo. Formação da família brasileira sobre o regime de economia patriarcal e decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. Ora, em seus cinco primeiros romances, Lins do Rego tanto reconstruiu o universo patriarcal, especialmente em Menino do Engenho, 1932, quanto estudou sua decadência, sobretudo em Usina, 1936, e também Fogo Morto, 1943. Aliás, vislumbrada em Menino de Engenho, na figura decadente do coronel Lula de Holanda. Tudo se passa como se o romancista e o antropólogo concebessem suas obras por meio de um diálogo inédito na literatura brasileira. Um autêntico corpo a corpo entre literatura e ciências sociais. Eis, contudo, a força da ficção como pensamento sem peias conceituais, tampouco amarra as teóricas. Na obra de Lins do Rego não pode haver dúvida. O equilíbrio de antagonismos se converte na distância social definida precisamente pela proximidade física. Puro obstáculo e puro desarme. Eis o paradoxo do país que por isso mesmo não formou uma nação. O título do romance finalmente perde toda a ingenuidade. Menino de engenho nunca moleque e muito menos meninos e moleques. Menino de engenho A José Américo de Almeida Jorge de Lima Gilberto Freire e Olívio Montenegro Capítulo 1 Eu tinha uns quatro anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la quando me pegaram pelo braço com força. Chorei, fiz o possível para livrar-me. Mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que todos saíssem, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Levaram-me para o fundo de casa, onde os comentários sobre o fato eram os mais variados. O criado, pálido, contava que ainda dormia quando ouviram os tiros no primeiro andar. E correndo para cima, vira o meu pai com o revólver na mão e minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia compreender. O que eu sentia era uma vontade desesperada de ir para junto de meus pais, de abraçar e beijar minha mãe. Mas a porta do quarto estava fechada e o homem sério que entrara não permitia que ninguém se aproximasse dali. O criado e a ama, diziam, estava lá dentro em interrogatório. O que se passou depois não me ficou bem na memória. À tarde, o criado leu para a gente da cozinha os jornais com os retratos grandes de minha mãe e de meu pai. Ouvi aquilo como se fosse uma história de trancoso. Parecia-me tão longe, já os fatos da manhã, que aquela narrativa me interessava como se não fossem os meus pais os protagonistas. Mas logo que vi na página de um dos jornais a minha mãe estendida, com os cabelos soltos e a boca aberta, caí num choro convulso. Levaram-me então para a praça que ficava perto de minha casa. Lá estavam outros meninos do meu tamanho e eu brinquei com eles a tarde toda. As criadas é que conversavam muito sobre o meu pai e a minha mãe, contando umas às outras coisas a que eu não prestava atenção, pois no que eu cuidava era nos meus brinquedos com os amigos. Na hora de dormir foi que senti de verdade a ausência de minha mãe. A casa vazia e o quarto dela fechado. Um soldado ficara tomando conta de tudo. As criadas de perto queriam vir conversar por ali. O soldado não consentia. Botaram-me para dormir sozinho e o sono demorou a chegar. Fechava os olhos, mas me faltava qualquer coisa. Pela minha cabeça passavam às pressas e truncados os sucessos do dia. Então comecei a chorar baixinho para os travesseiros. Um choro abafado de quem tivesse medo de chorar. Capítulo 2 Ainda me lembro de meu pai. Era um homem alto e bonito com os olhos grandes e um bigode preto. Sempre que estava comigo era me beijar, a me contar histórias, a me fazer os gostos. Tudo dele era para mim. Eu mexia nos seus livros, sujava as suas roupas e meu pai não se importava. Às vezes, porém, ele entrava em casa calado. Sentava-se numa cadeira ou passeava pelo corredor com as mãos para trás e discutia muito com a minha mãe. Gritava, dizia tanta coisa, ficava com uma cara de raiva que me fazia medo e minha mãe saía para o quarto aos soluços. Eu não sabia compreender o porquê de toda aquela discussão. Sei que, com um pouco mais, lá estava ele com a minha mãe aos beijos e o resto da noite, até ir me deitar, era só com ela que ele estava, com os olhos vermelhos de ter chorado também. Eu o amava porque o que eu queria fazer, ele consentia e brincava comigo no chão como um menino de minha idade. Depois é que vinha saber muita coisa a seu respeito, que era um temperamento excitado, um nervoso, para quem a vida só tivera o seu lado amargo. A sua história, que mais tarde conheci, era a de um arrebatado pelas paixões, a de um coração sensível demais às suas mágoas. Coitado do meu pai! Parece que o vejo quando saía de casa com os soldados no dia de seu crime, que ar de desespero ele levava no rosto de moço e o abraço doloroso que me deu nessa ocasião. Vim a compreender com o tempo porque se deixara levar ao desespero. O amor que tinha pela esposa era o amor de um louco. O seu lugar não era no presídio para onde o levaram. O meu pobre pai, dez anos depois, morria na casa de saúde, liquidado por uma paralisia geral. Capítulo 3 Todos os retratos que tenho de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela. A doce fisionomia daquele seu rosto, daquela melancólica beleza de seu olhar. Ela passava o dia inteiro comigo. Era pequena e tinha os cabelos pretos. Junto dela, eu não sentia a necessidade dos meus brinquedos. Dona Clarice, como lhe chamavam os criados, parecia mesmo uma figura de estampa. Falava para todos com um tom de voz de quem pedisse um favor, mansa e terna como uma menina de internato. Criara-se em colégio de freiras, sem mãe, pois o pai ficara viúvo quando ela ainda não falava. Filha de senhor de engenho, parecia mais, pelo que me contavam de seus modos, uma dama nascida para a reclusão. À noite, ela me fazia dormir. Adormecer nos seus braços, ouvindo a surdina daquela voz, era o meu requinte de sibárita pequeno. Ela me enchia de carícias. E quando meu pai chegava nas suas crises, exasperado como um pé de vento, eu a via a chorar e pronta a esquecer todas as intemperanças verbais do seu marido. Os criados amavam-na. Ela também os tratava com uma bondade que não conhecia mau humor. Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação e vejo assim, ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e me vestindo. A minha memória ainda guarda detalhes bem vivos que o tempo não conseguiu destruir. O seu destino fora cruel. Morrer como morreu, vítima de um excesso de cólera de um homem que tanto amara. E depois ela, cheia de pudor e de recato, a encher as folhas de sensação com o seu retrato, com histórias mentirosas de sua vida íntima. A morte de minha mãe me encheu a vida inteira de uma melancolia desesperada, porque teria sido com ela tão injusto o destino, injusto com uma criatura em que tudo era tão puro. Esta força arbitrária do destino ia fazer de mim um menino meio cético, meio atormentado de visões ruins. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!